Cantou-se no ar, mas ela se soltou, Não pode ser. Convido a todos para as apresentações agora de sábado e de domingo. No sábado tem a Casa da Frontaria Azulejada, a partir das duas da tarde, com o Reginaldo 16 toneladas, Kika e o Coques, Bazar Cafofo, Cafofo Jazz, tem Concha Acústica, tem Teatro do Sesc, com homenagem ao Gilberto Mendes, também no sábado à noite. E no domingo a gente tem a Concha e o encerramento com a Grande Rosa Passos, com a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos. Espero todos vocês lá. Sucesso total, a Quarto Santos Jazz. Vamos lá prestigiar todas essas atrações que a gente trouxe aí, tá bom? Obrigada, gente.